Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Seu caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê E o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Tendo o desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê E o caminho é um só E o caminho é um só É o caminho Legenda por Sônia Ruberti